Salve, salve galera, eu sou o Belto aqui na Queda, ali no Tuba São Paulo, Centro Nacional do Parque Digo. Hoje, sabadão, abril no ano de 2016, em alta velocidade, eu vou jogar esse doido aqui do alto, que é o... E aí, mano, Matheus. Ah, vai aí, Matheus, beleza? Tranquilo. Diz aí, né, que quem consegue é maluco aí, nessa doida aqui, ó. Chega aí, doido. Ah, você é a? Carol. Carol. Vamos lá, livre, espontânea pressão ou foi fácil convencer? Ah, se não, ia ter isola na minha família. É. E aí, Matheus, aqui está firme na escada, já está na cabeça, vai estar estalhando a pontinha daquele rapaz que está ali, entendeu? Vamos lá. Vamos lá. E aí, Matheus, é que você está firme na escada, já está na cabeça, vai estar estalhando na pontinha daquele rapaz que está ali, entendeu? E aí, Matheus, é que você está firme na escada, já está na cabeça, vai estar doido. Ah, 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 ah. Chilling like a villain, dying by the Kohler Bunny. Rocking on eye, rob our fashion police, get up off, me. Skinny jeans is obviously in the five or fours a coffee. Lady ambulance, I get skinning the colors over you. Chilling like my man loves you kick a me off, me in the song till the next one. Like they kept from us. I was slipping you and you smiling. Porra, sinistro, caralho! Paralheirado, caralho! Puta que o pariu! Não, cara, não! Feliz 2016, cara! Feliz 2016, porra! Relaxou, valeu? É isso aí! E aí? Toma que esse problema agora é seu, já resolvi minha parte. Muito fácil, né? Então junta os dois aqui, de frente pra mim aqui. Valeu, casal! Parabéns! Valeu!